O que você achou ele dentro da piscina? Estava dentro da piscina ali, estava morrendo. O que você achou ele dentro da piscina? 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 O que você achou ele dentro das piscinas? É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Então, vamos lá. Olha lá, sua mãe chamando. Pode fumar. Não, tá. Vamos ver, filma dali, ó, pra ver se a mãe dele vem pra cá. Vamos ver, filma dali. Vamos ver. Vamos ver, filma dali. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.